A Justiça da Rússia condenou nesta sexta-feira a oito anos e meio de prisão o líder opositor Ilia Yashin por denunciar supostos crimes de guerra cometidos pelo exército do país no norte de Kiev, na Ucrânia. Yashin, aliado de Alexei Navalny, um dos principais opositores do presidente da Rússia Vladimir Putin, cometeu o suposto crime em 7 de abril, durante uma transmissão ao vivo no YouTube. A CIDADE NO BRASIL